Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Sônia e Alexandre com vocês, uma petição aqui da minha amiguante, com a minha irmã, que me houve pedido claramente uma defumação, como se faz, vocês não sabiam como as peles quebram assim, em branco, que não conseguem queimar na sua casa. Aqui é pele de alho, pele de cebola, em uma amiguante, para quem está com cargados na sua casa, no seu trabalho, em seu negócio, no problema de amor. Então, ficou assim, branco, a resposta é essa, ficou assim, não queimou tudo, você pega um pouco dessa pele, desse cebola, tá? Olha só, é assim, eu vou ensinar bem claramente para você aprender. Você joga um pouquinho de álcool, álcool, você jogou para trás, você pegou e queimou. Certo? Você está queimando, você deixou lá no chão, você está rezando. Você pode pegar com cuidado, com cuidado, você moveu, tem que queimar tudo, 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 com muito cuidado, com muita precaução, sempre rezando o teu padre nosso, a Maria do teu anjo da guarda, não esqueça. Sempre para o teu anjo da guarda, antes de fazer qualquer coisa dessas. Olha lá, ainda ficou, você viu? Você vai pegar, você vai insistir de novo, certo? Você, rapaz ou moça que você perguntou, que me perguntou, ficou de novo? Você volta a insistir de novo, tem que queimar tudo, hein? Vamos lá de novo, hein? Que negócio, não? É melhor isso do que você andar fazendo porcaria na rua, como anda fazendo. Olha lá. E você vai rezando. Vai pedindo as chances. Bateu, cruzou, ó. Você pode cruzar. E rezou. Rezou uma feia aí, a gente não tá de novo. Você pegou. Ó. Você tá vendo que eu tô queimando, não? Isso só faz, por favor, isso não pode fazer qualquer pessoa. Faz com muita precaução, com muito sentido tudo isso, pra você não se queimar, tá? Aí você deixa o fogo, esse fogoinho. A cebola e a pele de alho, a cebola e o arco, a pele de arco e a pele de cebola, é bom tomar de ovo, pra imidia, pra quem tá com essas pedras. Então, você volta em cada porcento da sua habitação, da sua casa. Aqui eu tenho as ervas, eu tenho essas ervas, como eu já falei pra vocês, eu uso as minhas ervas. Certo que, ou por um monte, ou por um monte, mas geralmente eu tenho a você em um dos ramos. Tem ramos que serve pra mim prazer. Eu corro qualquer uma delas, põe, dependendo da lua, que o orixá te peça, se você reza teu anjo da guarda. Você vai saber o que o teu orixá vai pedir e o teu anjo da guarda vai te mostrar. Certo? Aquilo que cai, caiu. É o que o orixá pede. Orixá é santo, pra quem não sabe. Você pôs, você reja de novo. Você pode pegar um pouco de segunda, e aí, juntar. Você pegou. Geralmente, eu faço com sereiras. Certo? Mas aqui, eu não tenho sereiras, eu uso de tê. E, ótimo, quem tem sereiras, faz com sereiras de madeira. Vamos arregar? Vamos lá. Esse fio, que tá saindo, vocês estão vendo, você tem que deixar a casa toda. Aí, você pode ir passando. Você vai passando, você vai passando, você vai passando. Vem, você dá o volto. Ó, o fumo saindo. Esse fumo que sai, você vai rezando. Ó lá. Você deixa. Você viu que ainda ficou algumas ervas, certo? Então, você vai pegar, fazer o mesmo processo que eu ensinei no vídeo anterior. Insiste nisso, você que tá com problemas no teu negócio, na tua casa, que você não consegue transpassar, que você não é entre os teus clientes, no teu negócio. Pega a sereira de madeira, eu não tenho aqui. Certo? Tenho lá no meu lugar. Pega as sereiras de madeira, e vamos lá. De novo. Olha lá no dia. Ó, você viu? Ficou assim. Eu passei pela casa toda, tá? Ficou assim a pele, certo? Se ficou assim, e tá pagando a aprender a queimar a pele da cebola com as pedras, você tem a obrigação de voltar a queimar e limpar a tua casa. Então, você vai pegar essas mesmas ervas que usa, como a ruda, romeiro, sálvia, fazer, deixar de remoto nessa luna de um dia para o outro e colar, coa com um pouco de água do rio e limpa toda a tua casa, certo? Faz também a deformação, limpa o chão da casa, limpa o chão do negócio. Logo, a água que sobrou, você joga, vai de manhã ou de noite, no cruze de quadro e joga na rua, no deságua da água, certo? Vai de espalha, de espalha, a sujeira que ficou assim negra, você também pega isso no papel e você vai jogar no mato ou no jardim, nas ervas, que todo o mal que veio para você volte em benefício para a pessoa que te mandou, que tenha bendição a essa pessoa. E resta um padrinho, uma remaninha para o anjo da guarda e para o teu negócio. Eu vou te dar um conselho, dizem que o conselho é bom e não pode vender, se o conselho fosse bom, a gente vendia. Só que no caminho do espiritismo, no caminho da bondade, é ensino o bem e não ensino o mal, mas a pessoa sempre aprende o mal. As fezes que estão ponhando por aí, não vai trazer prosperidade para o teu negócio, porque se uma pessoa cai com aquela, porque cai, resbala, primeiro que ela já está na porta do teu negócio, essa porcaria colocada, como é que uma pessoa vai querer entrar no teu negócio com a porcaria, não pega. Diz para mim, é benefício para você? Então faz favor, Lua Minguante, Nossa Senhora de Lourdes, agora dia 11, faz isso com muita fé. Faça, rezando o teu Padre Nosso, a Mãe Maria, para o teu anjo da guarda, para São Miguel, Gabriel, Rafael e logo para São Sebastião e Xangô, pedindo justiça no teu caminho. Faça isso com muita fé e você vai ver o resultado. A pessoa que me perguntou no meu vídeo que as plantas não estão crescendo na tua casa, faz o seguinte, faz esses banhos com essas ervas, pode pôr pele de cebola, pele de alho, de um dia para o outro, não precisa ferver, você deixa de remolho, deixa de remolho e no outro dia você limpar, você vai ver o resultado, logo as ervas você joga no jardim ou numa árvore, mas não deseja mal, deseja o bem, sempre com palavras, desejando o bem para a pessoa, deixa que Deus vai tomar conta dessa pessoa do que da maldade. A maldade é o final da coisa, não existe maldade, porque infelizmente, graças ao Lourão, graças a Deus, Deus toma sempre o controle de nossa vida e de nossas palavras. Com muita checa, com muita paz de Oxum, com Nossa Senhora de Múdia, em vossa casa, em vossa hogar, em vossa trabalho, que assim seja e será, sempre com Deus, caminhando com São Miguel, Gabriel, Rafael, espero que tenham aprendido, me perguntaram como é que fazia a deformação, eu tenho uma lata grande no meu vongar, para fazer com o meu incenso, aqui é em casa, vocês não precisam gastar muito dinheiro, não precisa ir comprar incenso, não precisa ir, sim, peço, por favor, que rezem sempre com o Padre Nosso, Madre Maria e não toquem com as mãos, tocou com as mãos como eu toco, mas eu já tenho a minha proteção e com o meu anjo da guarda. Nós não estamos livres de passar qualquer acidente, mesmo que somos espíritas, por isso que rezamos sempre o Padre Nosso, Madre Maria, tomem cuidado sempre, porque vivemos uma sociedade onde temos que tomar cuidado com os vizinhos, com as pessoas e não prejudicar os demais, para não sermos prejudicados também, lei do universo, lei da vida, karma, o karma é que você não pode fazer mal aos demais, por que tiverem em cima de você. Certo? Um beijo grande, muita paz em vosso coração e muita cheia da Oxum. Bom dia!